Boa, boa, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui no canal, certo? Não sabia. Como é que vocês estão? Tudo jóia. Meu pai acabou de chegar aqui faz 15 dias. Ele ficou em alto mar, acabou de chegar. E a gente vai ali ver como é que ele tá. Tocar uma ideia com ele. E é isso. E aí? Oi! Passou tempo longe de casa, hein? Caramba, então. Chegamos agora. Tá comendo o que? Uma tapioquinha que o gelé fez. Gelé? Que gelé? E tomando um cafezinho. Tá chique. Bora? Bora? Pra onde? O comando. E hoje nós vamos fazer... Vai ficar famoso, hein, miônio? Vai ficar famoso, vai estar no tiktok. É no tiktok? É no tiktok? Aí vamos descarregar o barco agora. É, descarregar, tirar o produto do porão. Aí vamos lavar, higienizar tudo de novo. Deixar tudo prontinho pra... Pra próxima. Mas então, mas hoje vai ser dois processos. Vai ser esse de descarregar o barco. Vamos descarregar. Aí vamos higienizar, já deixar pronto. Porque amanhã a gente já vai começar o abastecimento. E depois da descarga que eu vou começar a fazer outras coisas. Trocar óleo de motor. Opa, quase foi, cara. Quer, capioca? Foi geleia, pô. Foi geleia. Cominho da cozinha. Nossa. Daqui a pouco nós estamos nativos aí. Tô tomando café, os caras já vão abrir o porão pra descarga. Então, vamos lá. Vamos lá. Abrir o porão. E tu só comendo. É, lógico. Pra fazer ali, não tá em pé. Dá uma filmadinha pra comer. Como é que é? Hum? Não, 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 não. Põe-se na frente. Aqui, senhor. O que é isso? Lembra assim, não me dê que é melhor. Que que a gente vai lavar. Veio esses dois aqui e aquele lá. Porão, camarão. Tem uma rapa aqui, ó. Não trabalhou mais no camarão branco. Então, quando eu trabalho no camarão branco, os sete barbas vêm menos. E o forte é o branco. Na branca é show de bola. Camarão branco é valioso, todo mundo quer. Capaz pra negociar. Tem um preço melhor também. Entendi. Tem que depois do café, dá aquela molezinha, né? Aí ele fica meio acelerado, né? Vai colocando aqui, vai tirando. Tá suja, né? Sim. Aí ele tem que fazer lavado, higienizado pra poder voltar pro porão. Agora chegou o homem de força. Não. Não tá saindo meu abdômen, não. É o calo sexual dele, ó. Hoje ele exercitou, né? Exercitou. Bem. Por isso que ele... Ah, bem, viu? Ah, bem. Aí ele dá mais frágil, entendeu? Porque ele chegou feliz. Sempre, sempre bato bem. E longe tava só as ladinhas dele, né? Aqueles negócios... Eu olhei pra você que tudo deu. Eu digo, já chegou ainda não. Eu vi a porta fechada. Porque eu olhei de lá, viu? Eu acho que tá... Ixi, Maria. Maravilha. Bora. Pode ir. Eu fico aqui, não vou não, não. Tá aqui mesmo. Cada um desses... Cada um desses buracos... A gente fala buraco, né? Cada urna dessas... A base de 650 quilos. E o barco todo comporta quanto? De pescaria gelada, umas 8 toneladas. Esse é o processo. Tudo manual, né? Vai pra onde? Então... Eu não entendi a pergunta. Vai pra onde? Vai sair dali e vai pra onde? Pra cima lá. Vamos lá que eu vou mostrar. A tina é um compartimento que tem água. O camarão cai dentro. O gelo boia. E o camarão sai na esteira, cai nas caixas. Já sai sem gelo. Aí vai pro cantinho lá no galpão. Aonde vai pra balança é pesada. Aí pesou, tá? A mercadoria já é deles. Aí tem o processo. Que vão passar nas máquinas. Legal. As mulheres vão descabeçar, tirar a cabeça do camarão. Tá um trato. Pra ali, venda. Fica aí lá da moeda. Apesar que não começou, né? Deixa eu ligar a máquina lá e você vai ver o processo. Como que é. Vou lá já fazer mudando. Ui, peraí. Do jeito que sai do porão. Sai com gelo. Sai com tudo. Com tudo. Joga aqui. O gelo boia, como você pode observar. Aham. Sai com só o camarão. Aí sai com só o camarão, vem. E sai aqui do lado. Já cai aqui. Vai aqui, ó. Pronto. Aqui. Vai tirando as caixas. Ele é de cinco caixas. Tá em torno aí de cem quilos a cinco. Coloca ali. Deixa escorrer um pouco pra poder pesar. Esse é o esquema. O Gui tá sozinho aí embaixo, meu irmão. Tá. Aí tu fica só olhando só. O boneco. Fica administrando, né? Aqui é sossegado. Nosso parceiro aqui é o Paulinho. Sossegado. Não tem problema nenhum de estraviar camarão. Tem lugares que tem que ficar muito esperto nisso. Porque a turminha gosta de... Passar a mão no camarão. Eu sempre estravia, né? Camarão, pescadoria. Na hora de pesar também. Tem uns aí que não é honesto. Tem que fazer uma sacanagem aí com pescador. Então, assim, aqui eu fico sossegado porque eu tô aqui, ó. De boa. Mas se é em outro... Ou se é outro lugar, tu já tá com de olho. Eu tenho que ficar lá na balança, já de olho. Porque determinadas situações aí... Poderia tomar um gambete. Mas aqui a galera fica suave, sossegada. Ninguém mexe com nada que é dos outros. Então eu fico preocupado. Aí sobe um tempinho a mais pra mim, né? Aí eu fico aqui olhando, tirando uma onda, batendo papo com um pescador ou outro, interagindo. Mas já tem um barquinho que vai se carregar que chegou hoje. Ele já trabalhou ontem, eu no outro já não trabalhei. Entendi. Ele já me fala, pô, ontem tava pescaria em tal lugar. Aham. Pô, olha... Vai passando as informações. Vai passando as informações um pro outro. Da hora. Tris, né? É. E aí, Alisson? Qual é a boa? Olha o gelo. Tá certinho, cara, né? Esse nosso gelador é show de bola. Calculou tudo certo. O outro que tinha aí... Diz aí, Gerardo, é o outro que tinha aí? É, é o outro gelo, né? A gente abastece o barco. Tinha um outro gelador aí que falava que o porão era ruim, que o gelo não rendia, que o gelo do cara era ruim. Aí, quando eu chegava aqui pra descarregar, ali no cantinho, ó, naquele canto lá do lado da tina, eu vou tirando o gelo. É que não tem gelo pra tirar. O cara gela tão bem gelado, que quando sai, sai com pouco gelo. Já na medida. Então não fica aquela pilha de gelo. Todo rapaz que tinha, nossa senhora. Ficava ali, ó, duas, três toneladas de gelo. E aí ele falava que o gelo não rendia, que tinha que ir embora. Ele fazia milagre. Ele fazia milagre? A gente passar uma semana, a gente tem que fazer milagre, senão nós não passava. O gelo não dá, né? Porra, sacanagem. Ele é o cara do gelo. É o cara do gelo. Cara, que velhinho é o cara, ó. Esse velhinho aqui é o cara, esse velhinho. É aí, velhinho, velhinho. Vovô, vovô, diz, vovô. Olha o diz, vovô. O Ari é o nosso gogoboy, não é? É, o gogoboy. Olha o cara que o porão desse é ruim, né, cara? Ponto de gelo. Tá lá em maninha, nem mexeu na proa. Ali, aqui pra trás. Tá lá o gelo, o gelo e tudo, né, cara? O gelo, a ré toda é de gelo. Só usamos os quatro aqui, ó. Então quer dizer... Isso fica debaixo do barco, embaixo desse aqui. Aqui tudo aqui é porão. Aqui tudo é porão. Caraca. Ele porão. Da hora. Bom dia, meu. E, sobe, cara. E esse pão aí? Tá comendo um pouco de ar. Matei, cara. Ei, ontem eu vi, cara, ontem. Tava aí na frente e a mulher dele veio buscar ele de bicicleta. Aí eu pensei, pô, o cara vai levar a mulher na garupa, né? De nada. Ela que levou ele. Tá certo. Tá certo, né? Vai ficar pagando academia? A mulher vai fazer força. Paga academia. É, tá aí, ó. Aí sim. Isso que é não querer gastar, né? Quando tá trabalhando no camarão branco, é pouco gelo que gasta. Porque o volume é menor. Bem menor. O camarão branco é o volume é menor. Tem menos que os sete barras. Então, enquanto você pega aí cem quilos de sete barras, equivalente hoje a quantos quilos de branco? A quinze quilos de branco. Você vai gelar quinze quilos pra dar o mesmo valor de cem quilos. É isso. É mais ou menos isso aí, galera. Quem gostou, compartilha. Dá um like. Aquele like nosso de surfista ou... Se inscreve no canal, né? Se inscreve no canal. Tô aprendendo, cara. Tô aprendendo. Tava melhor do que tava antes. É. E os comentários, né? Pode comentar. É, comenta aí que a gente vai estar de olho nos comentários. É exato. E é isso, rapaziada. Valeu, exato. Isso, manda que a gente vai estar de olho e vai estar respondendo sempre, certo? Beleza? Fechou, então. Valeu. Obrigado, U. Tudo mundo é bem. Obrigado.